Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meus negócios, olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter, como você pode ver aqui eu tenho mais de 1 milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Isso não acontece porque a gente enxerga o sexo de forma diferente, tipo homem e mulher. Porque eu vi uma pesquisa, inclusive foi o motivo pelo qual eu fui cancelado uma vez aqui no podcast. Ah, meu Deus, chega, não me vem com cancelamento. Que o homem tem um aspecto visual muito mais importante do que a mulher dentro do sexo. Tipo, eu vejo uma mulher, eu já consigo dizer em segundos se eu transaria com ela ou não. A maioria dos homens pensa assim, até segundo esses estudos, não é só a minha opinião. Enquanto que as mulheres precisam de outros aspectos além do visual. Tipo assim, o peso do aspecto visual pro homem é diferente do que o peso do aspecto visual pra mulher. Ou não. A pesquisa era assim, a pesquisa mostrava fatores relacionados à escolha de um parceiro sexual para homens e mulheres. E daí ela mostrava no final do estudo lá, segundo conclusões, que o homem leva em consideração muito mais aspectos físicos e a mulher leva em consideração outros aspectos, não só o físico. Tipo, como se o homem fosse uns 70% físico, a mulher fosse uns 30% físico. Daí a mulher desses outros 70% vai ser... Ah, o cara... qual a capacidade de comunicação dele, qual a posição social dele dentro de um grupo, qual a capacidade de liderança, qual a capacidade dele... Outras coisas, enquanto que o homem, tipo, muito mais rápido, ele olha e fala, comeria ou não comeria. Tipo, resumindo assim, o estudo mais ou menos resumindo isso. Sim, eu acho que em regra acaba acontecendo isso pela forma como a nossa sociedade se estruturou. Os gatilhos e os estímulos visuais estão disponíveis mais pra quem? Pros homens. Os jogos, nas propagandas de cerveja, nas propagandas de carro... Mas você não acha que isso seja social, eu acho que isso é biológico, pô. Por quê, Cera? Por quê? Porque eu penso que na natureza é isso que acontece. Lembrei, eu já li um negócio falando sobre até desse processo evolutivo, de que o homem, ele tem esse aspecto visual, porque como ele era caçador-coletor, ele usava muito a visão e ele especificava muito a visão pra pegar a presa. E pra isso os homens são mais visuais e as mulheres são mais, em termos de cuidado, de afeto. Comprovação ainda eu não vi, tem-se teorias. Mas, vamos pensar lá nos anos 70, 80, onde existia aqueles disques sexo que os homens ligavam. Às vezes você vai saber o que é isso. Eu acho que eu tô ligado o que é. Os caras ligavam e tinha uma mulher do outro lado da linha e aquilo ali movimentava milhões. Não tinha nenhum estímulo visual ali. Era uma punheta guiada. Exatamente. Então assim, até que ponto somos mesmo estritamente visuais ou não? Entendo teu raciocínio. E acho que tem esse sentido na parte evolutiva. Mas se a gente levar pro caçador-coletor lá, que é isso que tu falou, ou se tu observar os animais, tá ligado? Tipo, a dinâmica do sexo pros animais é diferente. É bem diferente. Por exemplo, a questão do orgasmo. Os homens, a gente até descobria aquela coisa do coito face a face, aquela questão do orgasmo da mulher, foi o homem ter ficado em pé que mudou a dinâmica do sexo. Porque até então a gente transava igual os bichos. Naquela posição de quatro, o macho cobria, procriava. E não existia contato visual. Então, teoricamente, sabia-se que também não existe orgasmo feminino. O orgasmo feminino acontece quando o homem fica de pé e a posição muda. E aí o casal se olha e o encaixe anatômico do sexo proporciona isso. Então aí os fatores que vão movimentar sobre ser visual ou não, faz sentido? Faz. Comprovação? Não sei se tem. Tem mulheres muito visuais. Mas eu acho que quanto mais as mulheres se conectam consigo mesma, já tem até uma pesquisa que quanto maior o nível cultural da mulher, mais afinidade, mais concordância sexual ela tem. Que existe essa parada. Cara, é um negócio muito legal. Eles desenvolveram um aparelho chamado pletismógrafo. Isso foi um aparelho desenvolvido na Tchecoslováquia. Pra quê? Pra pegar a cara que tava querendo fugir do exército, dizendo que era viado. Ah, eu sou gay, não posso servir ao exército. Ah, tu é gay? Então, peraí, que eu quero ver se você é gay mesmo. Pegava os caras, sentava numa mesinha e tinha um pletismógrafo, que era o quê? Um anel peniano ligado a um cabinho, um sensor numa máquina e ele colocava no pênis. Colocava o cara pra assistir filme. Colocava homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem. E o cara tava assistindo e a partir desse pletismógrafo, que era esse anel ao redor do pênis, ele media as reações. Caralho. De sangue e ereção. Se o cara tivesse alguma resposta com os dois homens, beleza, tu é gay, sai fora, não precisa servir o exército. Desenvolveram pra isso. No entanto, isso foi usado pra ciência, por um bem muito mais produtivo, que foi ver essa questão da baixa libido. E aí eles acabaram descobrindo outra coisa, que foi a concordância sexual. Como que eles fizeram? Pegaram vários homens, de várias idades, colocaram o pletismógrafo e mediram. Qual era a interação que tinha entre o estímulo visual, que o cara tinha, e a reação fisiológica. Também pegou um grupo de mulheres e fez a mesma coisa. Botou pras mulheres assistirem sexo homem-mulher, duas mulheres, dois homens. E mediram essas respostas fisiológicas a partir do que elas estavam assistindo. Depois, eles fizeram uma avaliação subjetiva, chamaram as pessoas, e aí? Esse filme aqui, o que você achou? Putz, a mulher lá. Homem com homem. Ah, não gostei. Homem com mulher. Curti. Mulher com mulher. Não, não teve. Só que, o que eles perceberam? Nos homens, a concordância sexual batia entre o estímulo visual e a resposta biológica. Então, teoricamente, seria, existe uma excitação subjetiva e uma excitação biológica. A maioria dos homens, os filmes que eles viram, eles tiveram a resposta de excitação. As mulheres, elas tiveram uma resposta biológica para os três grupos de filmes, mas, subjetivamente, elas falaram não perceber aquela excitação. Então, a mulher transou, ela viu lá um filme de um pornô lésbico. Ela vai dizer que não curtiu, mas ela teve a resposta. Com isso, eles levantaram. Cara, então, não existe só uma via de excitação. Existem duas. Caralho. Parece aquele negócio do William James lá, que tu sente medo por uma via e, sei lá, aquele negócio que o Wesley falou. Ah, é, parece. E aí, o que que é? Todo mundo fica, ah, então mulher, toda mulher é meio lésbica. Não. Não quer dizer isso. O que a pesquisa concluiu foi que a mulher, ela tem até um repertório muito maior do que o homem. A mulher, ela responde a cenas com cargas eróticas. Muito embora conscientemente ela não perceba. A mulher assistiu lá o filme com a outra mulher, ela teve aquela resposta. Mas aí, nós somos atravessados pela cultura. Cultural homem, não. Isso aqui eu não gostei, não achei legal. Mas ela teve a resposta. Será que se ela se despisse dos tabus, dos preconceitos e olhasse aquilo, sem tantas amarras, ela curtisse aquilo? Então, por isso que me vem esse questionamento. Será que as mulheres não são mesmo visuais ou elas têm tanta coisa na cabeça que elas reprimem isso? Porque o corpo dela responde. Caralho. Então, existe. Então, eu penso que o maior órgão sexual da gente não tá aqui no meio das pernas. O maior e melhor órgão sexual da gente tá aqui, ó. É a cabeça da gente.